Mas, Simão, e como que você era cooperador? Três cultos por semana, certo? Não, onde eu atendia era de 15 em 15 dias. Porém, aqui nós praticamente fazíamos comum em todas as igrejas. São três igrejas e todos os três cooperador congregavam nas três igrejas. Então, um dia eu atendia, o outro dia eu atendia, então eu atendia culto nas outras igrejas também, com a liberdade dos irmãos. E nessa loucura aí, como é que ficou esse negócio? Você levantava, atendia o culto e aí? Levantava, atendia o culto e pregava o evangelho. Pregava o evangelho e aí alguns começaram a me ter como aquele pessoa bíblia, né? Ah, não, Simão, agora é só bíblia. Só bíblia, só bíblia. Deve estar estudando. Isso, só bíblia. Perdeu o calor do espírito, perdeu o fervor. E eu não me importava, porque eu sabia da situação que eles estavam. Era a mesma situação que eu estava. Então, eu entendo bem o que passava na mente deles. E eu consegui entender, eu consigo entender. Eu sei direitinho quando eu estou falando do evangelho com uma pessoa que ainda não ouviu o evangelho, que está na congregação, porque pode ter pessoas lá dentro, eu creio que tem pessoas lá dentro que já ouviu o evangelho, né? E já creu no evangelho e está lá num processo de desespero. Porque quando você crê no evangelho dentro da congregação e começa a ouvir aquelas palavras que são pregadas lá, você acaba... é um sofrimento. Então, um desespero. Para mim era. Para mim era um martírio. Para mim era. E eu creio que para eles são também. Então, mas quando eu pregava para eles, até a minha esposa, chegou o momento que a minha esposa parou de congregar. Ela não parou de congregar a princípio, não foi por causa que ela falou assim, ah, a congregação é exclusivista demais e eu quero largar, abandonar a congregação. Ela parou de congregar mais por causa do repúdio de certos irmãos à minha pregação. Então, ela via o comportamento da igreja, de muitos ali dentro, quando eu levantava para pregar. O sentimento de repúdio, de rejeição, de não compreensão. E eu lá pregando de frente para a igreja, eu via um monte de careta. O torcer do rosto. Teve vez que eu estava pregando Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Irmãos, você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. E se não for a graça de Deus, todos nós merecemos o inferno. O que nós merecemos é inferno. O céu não é merecimento, e sim misericórdia. Não é mérito. Então, eu pregava pecado abertamente. Eu falava, pecado não é só adultério, formicação, roubo, homicídio. Pecado, irmãos, você mentiu, você pecou. Você, eu usava muito uma passagem que depois, a partir desse momento, eu me liguei mais na internet. E aí eu conheci pregadores como Paul Washer, como José Marbeça, como Augusto Nicodemos, como Hernandes Díaz Lopes, outros mais. E eu usava muito uma passagem que o Paul Washer usa muito nas pregações dele. E eu falava, se eu pegar, se eu pegar tudo que você pensou nessa última semana e colocar para passar aqui num televisor aqui, dentro da congregação, será que você tem coragem de olhar na presença de todos? Então, tudo isso que você fez é pecado. Porque Jesus Cristo, o padrão da justiça de Jesus Cristo é muito alto para você. É por isso que não é pelas obras, não é pelas obras da lei. Então, eu pregava a depravação total para poder pregar o evangelho. E quando eu pregava a depravação total ali naquele escuto, o povo ficava... A vontade deles era de falar para mim, não fale que nós é pecador. Não fale que nós é pecador, porque eles só tinham ouvido até então que eles tinham falta e fraqueza. Mas como eu estava embasado nas escrituras, e o povo da congregação também tem muito respeito pelo ministério, seja lá quem for, ele pode estar falando a besteira maior do mundo que eles não questionam, eles respeitam. Então, ninguém me questionava diretamente. Eu via a rejeição. Mas diretamente, o máximo que aconteceu para mim foi alguém chegar e falar assim, olha, cuidado, Deus te mostrou coisa grandiosa. Isso conserva no ministério mesmo. Tentando me desviar daquele foco. Outros chegavam e falavam assim, olha, às vezes se a gente se apegar demais à leitura, a gente acaba se esfriando. Então, eles não chegavam com o ponto da Bíblia e falavam assim, ó, biblicamente você está errado. Porque não tinha como falar, irmão. Não tinha como falar, porque eu estava pregando Bíblia. Eu estava pregando Bíblia. Então, isso foi discorrendo, foi acontecendo, foi acontecendo e foi aumentando a rejeição. Aumentando a rejeição a ponto de um dos conservos, que era conservo do ministério, chegou para mim um dia e falou assim, olha, nós estávamos vindo de uma reunião do ministério e ele pegou e falou de ponto para mim, conversando. Estava só nós três, três de ministério, e ele falou assim, olha, é o seguinte, a pessoa não pode aprofundar demais nas coisas. Se aprofundar demais, acaba perdendo o rumo. É doido. E eu vi que ele estava falando aquilo ali para mim. E ele falou assim, outra coisa, a gente tem que olhar muito para colocar no ministério, porque foram os dois que apresentaram eu para o cooperador. A gente tem que olhar muito para pôr no ministério, porque depois que a gente coloca, depois que a gente coloca no ministério, a gente não pode tirar. A gente não pode tirar. E eu vi que aquilo ali era para mim, o que ele estava falando. E eu, no meu intento, eu falo assim, eu não estou nem importando. Eu quero que o povo conheça o evangelho. E isso foi só crescendo, só crescendo. E quanto mais era rejeitado, mais eu pregava. Porque eu pensava que eu sou, vou ser o Martim Lutero. Vamos fazer a reforma. Vamos fazer a reforma. Aqui dentro, vou mudar tudo. Isso, só que eu pensava que a reforma ia mudar lá, justamente. Ia haver uma reforma. Eu pensava, irmão, que justamente eu ia chegar, eu ia ser, a minha pregação ia chegar aos ouvidos de outros irmãos. Esses irmãos iam levar a minha pregação do evangelho a outros maiores. Eu ia ser chamado, eu ia dar testemunho e, a princípio, eu imaginava assim, vai haver uma reforma de cima para baixo. Ao longo do tempo que eu fui pregando e eu fui vendo a rejeição daquilo ali, eu já comecei a entrar em dúvida. Eu já comecei a pensar assim, não, pode haver uma reforma, porque Deus é poderoso para fazê-la. Eles ouviram o evangelho, alguém maior lá ouviu o evangelho, crê, e a reforma começar de cima para baixo. Mas, ao mesmo tempo, também eu posso ser rejeitado. Então, dá as duas uma. Ou vai ser aceita a pregação e vai haver uma reforma, ou a segunda opção, que eles vão me expulsar. Mas, para trás, eu não volto, eu não retrocedo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti